Parece que a contagem chegou ao fim, a hora é agora! Você pode ser sempre aquilo que você sempre quis, basta você acreditar. Você acreditou e aqui está! A pergunta é, quantas pessoas estão fazendo o que vocês estão fazendo aqui? Quantas fizeram o que você fez nos últimos 93 dias? Tudo que você fizer na sua vida, você tem que se dedicar, se dedica, se dedica, se dedica, sabe, até o afã do cansaço, até mesmo o seu joelho dobrar, cara! Foi cansativo, não foi? Você acordou antes de o sol nascer, dormiu quando já era madrugada, nem sabia mais quando era fim de semana, nós vimos, estávamos lá! Com o tempo as pessoas vão ver você se esforçando tanto que vão acabar dando valor. De tanto você se arrebentar na vida, uma hora os seus piores críticos se transformarão nos seus ferrenhos defensores. Quando isso acontecer, continuaremos a seu lado, mas para comemorar, será o dia em que o seu esforço vai virar conquista, encarou com coragem esse desafio. O resultado não pode ser outro. Todo mundo no mundo quer ser da Polícia Federal, só que não entra porque é um grupo seleto que tem que fazer o que vocês estão fazendo. Hoje quando eu olho você me tirar dúvida de algo que é difícil discutir, você não tem ideia da alegria que eu fico. Muito obrigado, muito obrigado por me provar que vocês são capazes. Fico muito feliz de eu ter participado de todo esse processo de estar aqui com vocês. no Brasil. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Você foi tão paciente até aqui? Falta pouco. Vá e faça a melhor prova que puder. A gente se encontra na formatura. O tempo passa muito rápido e essa história do concurso da Polícia Federal vai ser só mais uma batalha que vocês vão ter durante a vida, cara. O que é para ser seu vai ser, irmão, e ninguém vai tirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.